Eu tô aqui galera com o livro Tazercraft, isso mesmo, eu e o Peck lançamos um livro que conta a história do AeroBrine, a lenda galera, isso mesmo Se você quiser saber mais detalhes, acesse o vídeo que foi lançado aos meio-dia de hoje galera, que lá você encontrará diversas informações sobre esse livro que tá bem da hora Então, veja o vídeo Fala galera, que é o Mike junto com o Fê Batista em mais um vídeo E galera, hoje vamos jogar um jogo bem incrível e bem bonito que é bem parecido com o Minecraft, que é um jogo chamado Portal Knights né moço Portal Knights Sim Portal Knights Aqui ó, como que o jogo funciona? O jogo funciona da seguinte forma, ele é estilo Minecraft, mas com uma pegada mais de aventura né Batista A gente tem que matar os monstros, pegar seus fragmentos de portais e ir pra outra dimensão e conforme a gente vai evoluindo essa dimensão Batista A gente vai ficando mais forte e novos monstros mais difíceis vão vir Então, é um jogo bem legal, você dá pra fitar itens, construir casinha, construir essa casa aqui e fazer um monte de coisa Então vamos começar a boi? Sim, e galera, lembrando que aqui no jogo tem três classes, sendo ela guerreiro, arqueiro e mago O Mike tá sendo guerreiro e eu sou o mago Ó, Batista, você solta esses raios aqui, é bem legal Enfim Batista, vamos pra outra dimensão, o que a gente precisa fazer? A gente precisa... vamos minerar um pouco né, vamos minerar um pouco Dá pra gente minerar aqui ó, vamos minerar essa árvore Você dá no soco mesmo É, que nem no miner né, que nem no miner É que nem no miner, você dá soco nas coisas, e dá pra jogar no modo terceira pessoa e na primeira, que é bem... sei lá, é bem diferente É estranho, é estranho É estranho, é pra jogar no terceiro galera Enfim, aqui tá esse portal, tá vendo que ele tem dois fragmentos Batista? Sim A gente precisa completar todos os fragmentos pra ir pra outra dimensão Então vamos matar os monstros, ali tem alguns monstros que a gente pode matar, mas antes eu vou pegar algumas frutinhas aqui pra... Eu tô colocando aqui bloco, não quer colocar bloco não Vamos matando aqui, ai, 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 ai Cuidado boy, cuidado, peraí Galera, eu tenho que ajudar o Batista, o Batista é muito bom ou não Ah, meu, aqui você não... Você é bom mesmo hein Ó galera, é um modo de combate bem legal, é um jogo, sei lá, praticamente é um jogo de aventura meio... bem divertido Que você pode jogar com seus amigos, ó, vamos matar aqui a goza laranja Deixa eu ver o Batista Matamos todos E vamos pegar o algodão galera, por que a gente vai pegar o algodão? É um algodão galera, dá pra você fazer sua armadura, a gente vai criar sua armadurinha Uhum Pra ficar mais bala Ô, seu personagem é parecido com você, hein, o meu é parecido comigo também, ó, com o meu personagem, é o Mike Hum, eu não tenho madeira não, eu tenho que pegar, peraí Eu vou pegar essa tocha aqui pra levar comigo Vou pegar essa madeira aqui Peguei a tocha, eu tô segurando a tocha, que da hora, ela ilumina Sim, ilumina Ué, se você segurar uma tocha na vida real, ilumina Ilumina, mas o Minecraft ilumina não Ah, mas Minecraft Minecraft na vida real não? Enfim, é bom que é mais a mata Eu vou fazer o colete de ajudante, que é o nível 1, galera Vou acender aqui Fazer a... Eita, não consigo fazer não, boy Deixa eu fazer Hum, eu preciso de mais algodão Hum, eu preciso de mais algodão Não, eu preciso de pano de algodão, galera Pra gente fazer pano de algodão, a gente vem cá e clica pra criar Vamos criar esse pano de algodão Olha, eu tô ouvindo você criar aí Nossa, eu preciso de 5 pra fazer Não, acho que já dá já, galera Eu fiz aqui a túnica de batedor E vou fazer uma calça de batedor também, filho Tô bala, tô bala Vou vestir a minha armadura agora pra ficar poderosa Ficar poderosa Vou vir aqui, galera, na armadurinha Colocar a túnica do batedor A calça do batedor Eu preciso de mais algodão Fih, eu tenho uma capa Já viu um cara com a capa no C forte? Eu vou tentar completar o portal Você tem quantos fragmentos? Eu tenho um aqui Vou te ajudar, boy Vou te ajudar Mata a gosna verde E, galera, vamos tentar chegar na área mais forte Porque esse aqui é a primeira E ela é bem facinha de você, sei lá Viver aqui Então, eu quero ficar na tela mais forte Tá muito fácil Tá muito fácil Ó, falta mais 3 pedras, Matisse Eu vou matar os monstros Pra pegar esses fragmentos E fazer essas pedras Nossa, tô com dois bichos De uma vez só, Matisse Socorro Ai! Bate, fi, bate Ai, tô batendo no que eu não devo Vamos esquivar, vamos esquivar Esquivou do bicho Nossa! Pronto, matei Ah, o Mike tá precisando de ajuda aí, amigo Filipe, precisa de ajuda não Só bala Ó, Batisse, só falta um Não, falta dois ainda Caramba, galera Onde se dá pra craftar mais? Ó Não dá, boy Não dá sim, deixa eu ver Dá pra criar mais Acho que agora só tem Só falta mais dois, Matisse Galera, não tem nenhum monstro aqui E o gráfico é bem bonito, olha só Tem um castelo ali, Batista Vamos entrar lá Aonde? Aqui, ó Eu acho que é a primeira masmorra Acho que a gente esqueceu, hein Nossa, é mesmo, galera No jogo tem masmorra Que a gente pode meio que Sei lá, ficar mais forte Se a gente completar ela Sim Ó Caramba, é uma escadona Ó, meu trem ilumina O que? Sua bolinha ilumina? É, olha Ai, tem esqueleto Esquiva Nossa, ele tirou muito dano Ele conseguiu derrotar, galera Enfim, vou pegar a tocha e abrir essa porta Olha, Matisse no baú O que tem esqueleto aqui? Quebra o baú vai pegar o antigo tesouro Olha, o que você pegou? O antigo tesouro, né, amigo? Nossa, a gente vai subir Aperte M e retorna a área de chegada Nossa, dá pra fazer isso? Sim, amigo Ó, 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 ó Aperta M Nossa, que da hora Não sabia disso, não Rapaz Rapaz, Matisse Você pegou uma pedra de portal? Peguei duas Coloca lá então pra gente ir embora daqui Cadê, cadê, cadê? Aqui, galera Acho que só tem mais uma Eu não tenho Galera, agora a gente vai pra outra dimensão Que os bichos vão ser mais fortes Agora é bala Agora é bala Ó, ó Olha, ó Nossa, meu amor Partiu 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 Faz a mesma coisa Ó, dois, um E vambora, galera Olha, você tava levitando aqui? Fui embora Fui embora Eu tava levitando, né Porque a fada levita Você é uma fada? Sou uma fada Então aqui a gente tá viajando por dimensões E o objetivo do jogo é historinha Basicamente você juntar todas as dimensões, né Chegar em todas Sim Caramba, Batista A gente tá no deserto de Saara A gente tá no deserto E tem um bloco aqui diferente Será que é minério? É, eu acho que é ferro O que vai pegar esse ferro? É bloco de minério de cobre Que da hora Tem um orc ali Vamos lá Nossa, tem umas morras aqui Vamos entrar? Vamos ver, vamos ver Vamos ver, galera Vamos ver o que tem E a música é bem legal Eu vou jogar no modo Primeira pessoa aqui Ai, meu Deus Tem um bicho atrás Ai, tem um bicho atrás Ai, nossa Ai, um bicho na frente Ai, tá vindo bicho pra tudo quanto é lado Tem um buraco aqui Ah, é um baú Ai, tem um coro Tem um vermo empoeirado Mato vermo Ai, galera Vou beber uma água aqui Pra lidar atrás A saúde Não dá pra beber essa água, não Deixa eu ver o que eu posso comer aqui Pra recuperar a vida Volta aqui, volta aqui Ai, é um bicho, bicho, bicho Pergaminho de cura, galera Vou usar esse pergaminho de cura Porque eu tô morrendo Olha Tô matando o bicho Matei o bicho Nossa, tá de noite agora, bicho Eu quero ir embora essa dimensão rápido Não quero ficar aqui não Caramba, tem esse bicho de fogo Caralheiro Nossa, são muito fortes Vou morrer, vou morrer, vou morrer Vou morrer, vou morrer Morri, morri Morri, morri Nossa E agora, galera? O que aconteceu que eu não morro? Aí, renasci, bicho Tô indo pra ir Você é poderoso mesmo, hein Ó, tem poção de cura Eu tô matando os bichos aqui É Vou te ajudar, bicho Vou te ajudar Vai, 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 miguel Ai, você tá colocando fogo em mim Não sei que tava matando Não sei que eu bato fogo, não Não sei que eu bato fogo, não É sim, filho É o C sim Ó, viu? Não pega Pega você não Ah, então bicho Ó, vai, vai, vai Eu vou morrer de novo Nossa, é difícil, hein Guerreiro é difícil Porque você tem que chegar perto de mim Pra você matar Vou tomar poçãozinho Ah, amigo Nós sabemos como consegue pedra, né? Ah, então nós sabemos Sabe que é igual a Minecraft? Cavar pra baixo? Acho que não é não, hein Olha o céu, galera É, é aí que eu vou descobrir Meu personagem parece muito comigo Igual eu, hein Você tá indo Cavar pra baixo não tá dando muito certo, não Então pra você Eu caí do mundo Eu caí do mundo Como assim? Eu cavei muito pra baixo Nossa, é verdade, galera O mundo aqui ele é meio que é sem limites É como se fosse uma ilha de Skawars Não, ele é com limites, né? É, com limites É como se fosse uma ilha de Skawars Ele é sem limites É, né? É sem fronteiras E a gente precisa achar também, Matisse O portal, né? Que eu não quero ficar aqui não Que é difícil É verdade Ai, que tanto Ah, velho Pelo amor de Deus Morrado demais Que bicho poderoso Ah, mas você também é muito fraco, né? Ah, galera Que o guerreiro é complicado Você morreu também, ó Tá morrendo aí, ó Filha da mãe, morri Enfim, galera Eu quero sair dessa dimensão aqui Pra mostrar outro lugar pra vocês Ó, tá vindo Tá vindo a fera Hmm... Vê se você tem algum pedaço de portal, né? Nossa, você joga fogo muito ruído Cala, 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 cala Ah! Conseguimos, galera Conseguimos Deixa eu ver se tem um pedaço de portal Olha Olha, levando um ímã A gente pode destruir nossos pontos E a gente ficar mais forte Vou colocar dois aqui De coração de guerreiro Que aumenta a força em 30% Eu não sei o que 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 faz isso Vou te ajudar Vou te ajudar Vai, vai, vai Tô poderoso agora, hein? Tô poderoso, fi Ó, vamos ver se a gente dá pra conseguir o portal Mais uma opo Vou tentar atacar esse vídeo Ai, ai, você tá matando Aí eu vou Tomei a vidinha, galera Vamos ver se eu consigo captar o portal pra ir embora daqui Pedra azul Pedra azul Criei Deixa eu ver quanto eu criei, Matisse Eu criei Nem dá pra ver Eu criei 3 portais E você tem Eu tenho 3 aqui Ah, então dá Só falta achar um lugar, né? Ah, eu coloquei errado Você colocou errado, Mike Mas ele sai quando entrar no portal, ó Viu? É agora, é agora Vambora daqui, vambora Vambora É agora Campos e esmeralda Rapaz Olha, se tem esmeralda tem trem, meu, hein? Eu sou o nome Voamos, voamos, galera Vamos para a diminuição agora É agora, é agora Eu tô com medo Fio também Vamos lá Mas você percebe que a gente tá fazendo o jogo totalmente errado? A gente devia ter minerado A gente não tem nem picareta Ah, mas você tá mostrando pro pessoal Você tá mostrando Ah, tem que mostrar mesmo Tá com esmeralda Olha que bonito Rapaz, ó Olha, tem uma casa ali Será que tem algum morador? Vou viver nessa casa aí Nossa, aqui não tem monstro Pera aí, tem uns bichos ali Olha, tem um minecart Será que dá pra gente andar neles? Vamos descer aqui, ó Pau Aqui é o portal Ah Tem essa pedra aqui Vou quebrar ela, galera Vou quebrar essa pedra pra gente encontrar Pra mim ia desativar o portal, enfim Nossa, que bicho é esse? Uma tartaruga Caraca Mata a tartaruga Casco de ferro, de musgo o nome do bicho Esse aqui de choque É o cavaleiro vazio do trovão Ótio Ataca ele, ataca ele Tá atacando, tá atacando Boa, galera Consegui me derrotar Enfim, eu acho que basicamente o jogo é isso, galera Você vai viajando de dimensões Ficando mais forte e evoluindo E vai enfrentando novos chefões Novos lugares pra você descobrir Novas habilidades também Pra você liberar Então o jogo é bem legal Ele, se não me engano, ele é pago Então se você quiser comprar ele O link vai estar na descrição Mas enfim, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui Deixa o bala do like Passe no canal do Fê Batista E acesse o TazerCraftStore.com.br Pra você comprar as camisetas mais legais Do mundo do TazerCraft E até mais, galera Falou!